Que gata, Leia! Rapaz! Eu convido ele chegar ontem à tarde pra mim. Ansiosa pro rancho? Muito! Leia, você e Leia. Antônio, próximo. Eu vou mudar o nome, vai ser hospício do Maia. Ah, eu acho justo. Quem chamou? Que eu não lembro. Eu não lembro, não. Eu nunca vi ela conversando com o Maia e o Tamar na vida. Nem tá na paleta da cor. Gente, nem na paleta tá do casamento. Dá uma vaia nela, gente! Gente, vieram todos, foi? E como foi isso? Claro! Doria Moça! Dá o grupo! Ei, você na próxima, a gente tem muito que ver ainda. Ai, meu Deus! Falta muita coisa pra gente ver ainda. Eu tô sabendo cada coisa desses bastidores. Mas deixa, daqui a pouco o rancho tá de volta. Tá ansioso, Maurício? Ai, eu tô fechado agora! Ei! Calma, que é só spoiler. Gente, vocês! Não quero saber nada agora. Só lá, tá? Ainda tem muita coisa pra gente ver. Tá só começando. Ai, o Tom Júlio! Foi! Cadê o Tom Júlio? Ih, já cansou, não foi? Ih, se enfadou, viu? Mas também, meu amor. O que que faz? Você sabe que isso não vai funcionar. Um palmo de salto? Isso não vai funcionar pra você nem pra ele. Vem cá, meu pão doce. Vocês estão juntos, né? Desde aquela época, um ano. Daquela época, né? E ele foi fiel, não pegou ninguém lá no rancho, viu? Porque ninguém quis, né, querido? Tô brincando. Eu tô brincando. Tá vendo, Gilsona disse, não ia funcionar, meu amor. Tá certo, eu tô me aqui, vamos. Tá nazico, vamos. Eu vou curtir hoje, vamos. Vamos não, vamos curtir. Deve, vai ter maneiva, vai ter falta de gel. Ai, que delícia. Os botãozinhos também. Tira, menina, já deu isso aí. Já é o carro que você ganhou lá? Mimo, achou, velho. Cadê? Da prova de resistência, foi? Ele ganhou um carro lá no rancho. Na casa da Barra ainda. A gente entregou agora, inclusive. Cadê ele? Tá muito longe. Aqui, ó. Olha lá, que branco aqui, amigo. Qual, ué? Olha lá, aquele branco lá, amigo. Olha lá, aquele branco lá. Olha que coisa linda, carlinhos. Essa aqui. Olha lá, não, de lá, filho. Porque tá lá. Depois do vermelho, é, ó. Passado, é novo. Coisa marrom, zero, sem placa. Tá feliz. Ai, carlinhos, muito obrigado por tudo que você está na minha vida, filha. A vida da gente, na verdade, né? Tirei nem o plástico. Tirei nem o plástico. Tirei o plástico. Tudo lá, depois você vai dar uma... E sua casa, você já fez? Ó, que linda. Dá pra dizer, não. Fez, não foi? Fiz, tá vendo? Minha casa, terreno, piscina, causa. Case, viu, minha filha. Agora você case. Ligeiro. Pra se não vou. Vamos curtir pra comemorar, então. Vamos, vamos. Gente, que vestido lindo dela. O seu tá aprovado. Tá aprovado. Cadê? Deixa eu olhar a bolsa, deixa eu olhar a bolsa. O povo gosta de ver esses cuidados lindos. Acertou muito. Acertou o negócio da inveja lá, meu amor. Gente, que loucura foi aquela. Eu quero saber depois, hein? Vamos falar sobre isso agora, não. Tá todo mundo aí. O clima aí tá... Acredito, tá até leve? O amor das meninas deixou tudo leve. E que roupa feia foi essa, cara? Tudo... Deixa ela. Deixa eu olhar. Ah, não. Não, tá não. É do filé, ela gostou. Agora que eu vi. Porque o Pedro, gente, tá descalça. Gente, tá linda. Vocês arrasaram muito. E aí, eu consegui uma brechinha, cara. Consegui, graças a Deus. Me diz uma coisa. Como é que tá? Essa mudança toda na sua vida. Me conta. Tá bonita. Eu vou fazer um povão. O que é isso? Você é meio tímido, né? Qual é o negócio desse, hein? Não, é porque... Você tá com quantos shows? Eu passo 60 shows, não, João. Olha. Acho que vai passar daqui pra lá. Meu empresário gosta de vender. Não, mas esse é o momento de você não parar. É pra você trabalhar. Não, eu já pediu. Parabéns, Tiago. A gente fica aqui só... Vamos cantar no rancho de novo. Depois, quando passar esse show. Quando tiver de boa, você me avisa. Daqui a uns dois meses, né? Daqui a uns dois meses. Todo orgulhoso, né? Ai, nosso trabalho aí. Tá vendo? Muito bem. Você tá uma gata, né? 20% de projeto. Não, não. Só de você que tá fazendo sucesso, pra mim já é minha porcentagem. Entendeu? Não é isso, meu filho? Seu aniversário é quando? Faltador, um dia só. Depois de amanhã. Vai ser lindo. Vou não, meu amor. Vou não. Um evento por semana. Estou lá em coração, hein, Alva? É sério, meu é amanhã. É mesmo? É sério, 23 de maio. Transtornado e apaixonado por isso. Você é louco demais. Demais. Ele tá louco. Ele é confuso no aniversário dele. Quem é mais apaixonado aí? Todo mundo é preto. Quem é mais apaixonado, pela verdade? Eu acho que não tem interesse mais, né? Se fosse interesse, é só no começo, gente. No começo já teve interesse. Mas você também, né? Que o rapaz é bonito. Eu tive interesse porque ele é bonito e pão. Cara, é bom. E ele... Interesse em quem? Deixa pra lá. Sim, me conta. Quando você aniversário vai estar amanhã? Como é que duvido é o Prince? É quantos anos? 15, é? Sempre buscando pessoas interessantes. Todo mundo vai querer ser. Você vai, viu? Não, não prometo. E é só a bolsa linda. Só porque eu tenho que escarafitear. E o que é que tem? Deixa eu olhar. A linda. Aí. Meu celular vai tudo bem. Quem faz a roupa é quem usa. Pode ser um real. Entendeu? Passada. Olha aí. Entendeu? Quem brilha é a gente. A roupa é só um espessório. Ei! Como é que a gente vai ensaiar? Pra ele ser meu príncipe? Você não vai ser o príncipe dela, não? Ele me chamou. Você vai falar pra me chamar agora. Meu amor, a princesa sou eu. Sim, mas aniversário de 15 anos não tem que ter príncipe, não? Ou eu tô doido? Eu não sei. Ela manda todo mundo rir, né? Quer dizer, mas mudou também, né? É porque, tipo, eu quis ir uma balada. Aí você vai botar uma valsa. Ah, não tem valsa, não? Não. Não. É o que você quiser ser. Não, o casamento é ser, quer dizer. Por que tu é assim? Não, o aniversário é seu. Decida. Você quem decide. Você quer ou não? Não, você que tem que decidir. Você quer ou não? Eu não sei. Eu quem decida. Até meia-noite você me dá a resposta. A gente também sai. É assim, cara? Não, eu tô. É. Ah, eu faria uma dança. Eu faria uma dança do jeito de vocês. Começava com uma valsa no meio, uma... Digital, que boa! Tem que ver. Essa é a já. Essa é a aqui. Não, eu não sei lá. Não, eu não sei lá. Não, eu não sei lá. Não sei lá. Não sei lá, não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Tá linda essa valsa dela. Não. Por que você ficar nessa... Aí é uma historinha. Aí é uma historinha. E nessa historinha foi quatro temporadas e eu apaixonada por ele. Quando a temporada ela vem pro namorado, você faz isso. Você não vai se apaixonar por ninguém agora, Ana Richem. Eu sou um pé atrás. Não, mas que vocês têm muita sinergia, tem. Seja pra namorado ou seja pra ser amigo. Mas que vocês... No rosto, no rosto. Ela chegou e foi assim. Na hora, meu pretinho, meu pretinho, meu pretinho. Quem era pretinho? E eu sei, eu não sei nem quem era. Ela meu pretinho recebeu a ligação. Eu não sei se eu quero visitar apaixonada por você. É um príncipe ou não? É, tô esperando ela decidir. Se tiver outro príncipe, é o que você tá pegando agora. Mas ninguém se culpara aí, Ana Richem. Eeeeh... Limbão. Castanho! No churrasquinho. Eu amo quando você bota pras raízes. Você gosta? Ficou com saudade do rancho? Eu fiquei. Muito pouco. Ficou com saudade? Lembrei vagamente, em algum momento. Eu senti em volta. Dá pra sentir, né? Vai de casa, você fala assim, pô, se eu tivesse lá, seria legal. Amigo, você ia amar, viu? Tá uma outra energia. Tem coisas que não mudam. Entendeu? Tem coisas que não passam. Tem coisas que não passam. Mas tem coisa que muda só. Igual o João aí, mas não tá andando os três agora. Os três é... É trigêmeos, é lá. Dica aí, tô tudo. Cadê? Chameleza. Daqui a pouco eu tiro. O Mcdonald é comigo de vergonha de garçom, foi? Eu queria um champanhe. João, Edu. O champanhe, por favor. O Mcdonald é dizendo que é jodu aqui, tá ligado? Mas não é isso, galera. O champanhe, o champanhe, o champanhe, você pega de garçom, você acredita? Fala assim, pega a bandeja. Cadê a bandeja? Cadê a bandeja? Zatate. É, eu tava falando com o João, que você viu uns drinks lá, velho. É isso. Vai beber tudo. O sujeito, o sarume, né? É... Tá com medo do crago. Humil, humil. Humil. Mas eu comporte. Calça com a alunha, calça com a alunha. Essa gravata. Gostou não, pai? Gostamos. Foi importada, gente. Só foi importada. Ela não gosta não da sua mãe. Mamãe, não lembra aí, não, mamãe. Olha! Isso me é passado. Mamãe, sai. E aí, Márcio? Vamos ver, viu? Como é que vocês estão? Ei, o que que tá rolando? Gente, eu melhorei. Gente, Alina é minha primeira dama, minha irmã, minha madrinha da cidade. Márcio é o prefeito que eu trabalhei. Pessoas excelentes. Nosso padrinho. Ah, Márcio, trabalhei muito com o Márcio. Vixe. Tá voltando? Pra cima. Que Deus abençoe. Você não tá falando com o Ailton Júlio, não, é, Rony? Não, eu falo, amigo. Mas não, eu falo lá. Nem com ele, nem com você. Por quê, amigo? Chamei você a despaçoe para a segunda menina. Não dá boa tarde, não dá boa noite. Eu disse, eu que a ela, quando a crescer. Tá me vendo aqui, porque eu moro longe. Mas eu quero me aproximar mais do Marinha. Mas, amigos, uma vez que eu moro, eu saio de uma hematoma no olho, não existe uma criança que bate nos padrinhos. Então, quando ela tiver maiorzinha, vai se dar bem. Comece agora, vai me dar, vai me dar, vai me dar, vai me dar, vai me dar. Vai me dar, vai me dar, vai me dar. É não, tá na cor da perna do seu cú. É a missão. Viu? Rola, murcha. Acabei com a bicha, olha. Não, 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 rola, murcha, rola pequena. Pobre, lascado. Paguei com isso, hein? Olha, tá aqui no rancho. No rancho, não. Não se acha sem ter nada. Tudo financiado era pagando. Cuidado para o banco não tomar, viu? Faz assim. Mulher, é o que é isso aí que viu, Tamara? Não posso dizer, não é o que é isso lá embaixo, velho. Não importa, ainda estou em processo de indiqueza. Dizendo que não acerta o look, né? Ela se fecha como for, mas a cara de pobre é a mesma. Mas milionária, pera, fica de condição de amostra. Porque a senhora não tem humildade. Quer me colocar para te cair? Para que humildade? Para que? Humildade quando era pobre. Acabou. Castanho! Cacá! Vai fazer o que mais tarde? Mais tarde? Cara de vestido. Não sei, por que é isso? Não estou pensando, filho. Ela fica lendo de vestido. Chegou meu cantor. Gente, eu tenho medo. Ela é sua fã, Jayce. Você sabe disso, né? Você é de quem? Ela é sua fã demais, Jayce. Você é uma gata. Eu tenho uma gata. Jayce é ruda. Eu posso esquecer. Eu tenho um pouco de 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 um pouco de